Fala galera, quem fala é Geek do TheGorex Games e estamos aqui de volta com Horizon Chase Turbo Um jogo de carro que lembra muito... de carro não, de corrida né, que lembra muito Top Gear E tem pra celular também O jogo tá rodando no máximo, não exige muito de PCs né, talvez pelo gráfico simplório Creio que isso aqui vai ser liberado durante a campanha né, então vamos direto pra ela Tem a World Tour, Rooks series e Summer Vibes Eu acho que eu vou na Summer Vibes, aqui tem um coming soon Provavelmente vai sair aí alguma nova né, nova campanha aqui Vamos na Summer Vibes Amanhecer Frenético Ah, cada evento tem várias corridinhas Bom, tenho três melhorias instaladas O que é isso aqui? Eu não tenho outro carro? Ih rapaz Então vai esse aqui mesmo Josmei Lembrando pessoal de seguir nas redes sociais, vou deixar aí embaixo, deve de tá né, passando aí embaixo as redes sociais Estamos aí, recomeçando essa vida de vídeos Onde é que acelera? Aqui? Ah, deve acelerar tanto no RT como no... no... no AFA Olha o cagado O jogo é frenético Oiii É bem... parece um jogo de celular mesmo A musiquinha me lembra bastante a... empolgaceira do... top gear... tá... defraya... provavelmente ali... LB também... acho que é LT né... left... Opa, 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 opa... acaba a gasolina esse jogo... Opa, 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 opa... acaba a gasolina esse jogo... Peguei só um... depois eu mando um cartão postal... Cheio das brincadeirinhas né... depois perde... Eiaaa... vai... usou tudo... usou os neis... Meti um Drift ali, não sei como... mas... calma aí... Tô fora... calma, curte a paisagem... O cara tá passando de piso, quer curtir a paisagem... Ih, não tem mais... Bem curtinho os turbo... Ah, segundo lugar... Tá bom, tá bom, primeira vez... Brisa, Carrobo, Elite, Especto, Nirvana, Crepúsculo, Terra Vista, Zeus, Chefe Colorado... Máquina, Infinito, Royal, Lendário, Carango do Amor Fê... Nem... 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 Ah, não liberou... Ah, tá, liberou... Depois eu vou querer pegar aqui todas as... 25 bandeiradas ali... O segundo só... Pera, eu vou ganhando dinheiro, se eu não me engano né... Só melhorias... Vamos tensionar... Um turbo compressor de geometria variava com paleta... Deslizantes... Antes eu tinha 3 melhorias só né... Vamos ver... Eu tenho 4 agora... Vou ganhar essas que aumenta alguma... Oh, tem um Camaro... Ah, vacilei... É, eu tenho 3 turbos... Eu pensava que era a barrinha do lado... Mas a barrinha do lado é... Gasolina... Eu devia comprar um veleiro... É, com essa direção tua aí né... Oh, oh, oh... Oh, criou um Mustangão na máscara... Judas... Judas... Cuidado com o meu cabelo... Cuidado com o meu cabelo... É, tu que me bosta... O que que eu quero do que o cabelo eu quero ganhar... Me... Primeiro capotamento... Primeira volta já era... Taca no YouTube... Então eu vou fugir... Desse lugar, baby... Descante essa hora... Direito do autoragem... Direito do autoragem... Sai fora... Que perigo pegar aquelas ali... Tem hora que eu olho essas placas de indicação de... Pra onde tu vai fazer a curva... E eu penso que é... Item pra catar, tá ligado? Olha isso... Olha isso... Eu queria um desses... Depois eu pego... Última volta... Acabou o combustível baixo... Oh oh... Esqueci dos combustíveis... Oh oh... Mas eu não vi nem combustível pra pegar... Vamos acabar isso aqui... Meu Deus... Terceiro... Terceiro... Eu estive ali piscando... Estava tentando... Só que parece uma... Pata de... De sapo... Vamos dar uma olhada nesse... Rook Seas... Oh... Tem Brasil... Califórnia... San Francisco... Então vamos... Ah, tem vários aqui... Dragon's Crew... E... Tem um Viper... Esse aqui... Eu não sei de qual é... Eu já fui com o vermelho... Então eu vou com o Viper... Olha o Cadillac ali... Queria uma Lamborghini Murcia lá... Olha o Mustangão na massa lá... Aqui ó... Então até a polícia veio correr rapaz... Esse carro aqui é bem mais estável pra... Pra fazer as curvas... Por isso que não tem nenhuma melhoria instalada né... Bom... Talvez seja por isso... Creio eu que... Pra desbloquear aquelas outras opções né... No menu... Que eu tenha que fechar um evento deste... Provavelmente o primeiro... Que é o World Tour né... Ou o World Tour é... Online né... Também né... Eu já tô pegando meio que a manha aqui... De fazer essas curvas aqui... Embora essa pista seja... Bem... Umas curvas bem abertas né... Aí ó... Peguei o World... Easy... Easy peasy... Bom... É isso aí... Vamos dar uma olhada aqui no... World Tour... Você ganhou um novo carro... Você ganhou um novo carro... Você ganhou um novo carro... pra celulares, pra passar o tempo, eu gosto de ficar captando esses itens e de bloqueando a proxima fase e sempre ganhando ouro nas corridas, aqui eu não ganho ouro porque só testando aqui, mostrando, mas depois eu vou pra hardar aquelas listas ali, enfim, um grande abraço a todos, valeu, falou e foi! Tchau!